Música Fala galera, beleza? Imperos aqui pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Paladins aqui no canal Galera, hoje a gente vai estar jogando de primeira mão uma Quick Match com a Einara Ela acabou de sair aqui na atualização do Paladins, vocês estão vendo aqui, a gente acabou de comprar E inclusive a gente também acabou já de comprar A gente montou um deck aqui voltado para a primeira carta lendária dela que é a Coisa de Mãe Essa carta lendária aqui que vem liberada para ela, e como eu não tinha essência para estar comprando a Tremores Terrestres Que é a da barreira que reduz o cooldown, eu fiz um deck voltado para a Coisa de Mãe Esse deck pessoal dela, ele se chama Earth Shield, que ele consiste em você ficar na Frontline E aguentar porrada com o controle de chão, utilizando a Muralha de Pedra, o Solo Sagrado A Fissura, no caso a Força da Terra, o Campo Protetor e tudo mais, fechou? O deckzinho está na tela para vocês aí, e o que eu estou utilizando? Estou utilizando a carta Fissura nível 3 Que sempre que eu utilizar Força da Terra eu ganho 3 de munição Isso aqui é muito bom para você poder ficar dando uns tequinhos no cara Tipo uns tirinhos só para tapear o inimigo e tudo mais Pedra de Amolar nível 2 que é arma Eliminações aumentam em 20% da velocidade de recarregar a sua arma Isso aqui te ajuda bastante para você ficar dando pouco nos inimigos Para gerar a sua ult mais rápido com a Inara Estou utilizando Scarpa Rochosa nível 2 que é mais para a skill de bloqueio dela Que bloqueio ganha 20% de redução de dano gerado pela Força da Terra Então isso aqui é muito bom para você ficar na Frontline com o Bano Com a sua carta lendária Coisa de Mãe Muralha de Pedra nível 3 que utiliza a Força da Terra Que você coloca no chão, você gera um pouquinho de HP para você Você gera até 60 de vida por segundo sempre que estiver utilizando a Força da Terra No caso não é aquele totem que você bota A Força da Terra se eu não me engano mesmo É o que você deixa ela um pouco mais forte e você fica andando na Frontline Que as pedras ficam na frente dela E a última carta que eu estou utilizando é a Solo Sagrado Campo Protetor Que ficar dentro do Campo Protetor você tem 10% de redução de dano Então esse deck é bem voltado para você ficar na Frontline Então sem mais delongas Temos aqui as coisinhas dela As suas customizações Não tem ninguém no líder ainda Então vamos tentar virar o Top 1 E ver se a gente consegue pegar Mestre novamente com ela Assim como a gente fez no lançamento da Maeve Ok? Então vamos lá então Jogar aqui Escolta a carga Pode ser sobrevivência também Ok, pode ser esses 3 modos Vamos tirar sobrevivência Que ele demora demais Então vamos nesse modinho aqui mesmo Bom, vocês estão vendo aqui galera Não dá para mim voltar aqui Missões Dando 1000 de Gold Missões Todo dia tem essas 3 missões diárias aqui Então isso aqui é muito bom para você poder comprar baúzinho Para você gerar essência A próxima carta que eu quero comprar dela É essa daqui Eu estou doidinho para comprar essa daqui Tremores Terrestres O tempo de recarga de bloqueio é reduzido em 7 segundos Do que vai ajudar demais Aí dá para a gente poder fazer um deckzinho chamado Trump Você fica construindo parede sem parar e por aí vai É muito bom Ela tem uma carta pessoal Chamada No Topo Que ela lembra muito um pouco o Boom King Quando você conjura o bloqueio embaixo de você Você repele a uma unidade de distância de 600 metros Praticamente Está dizendo aqui a 600 unidades 600 unidades não deve ser 600 metros não 600 unidades deve dar Se não me engano 6 ou 60 metros Algo desse tipo não lembro Não lembro como é que funciona a casa da unidade Mas esse deck aqui dela é bem interessante É voltado para esse negócio de controlar a front line com ela É bem interessante Gostei bastante Temos algumas outras coisinhas novas né galera Também como skin do Androx Skin da Tyra E por aí vai Vou juntar a cristalzinha aqui Para ver se eu compro a galinha branca do Androx Ficou legalzinha a skin né Comba com aquela galinha branca dele Olha é sempre isso Sempre tem um cara que ele não aceita Ela deve estar aqui embaixo Tipo assim Vamos ficar Vamos se ligeiro no bagulho Tem que ter olho de água O cara não aceita Sério isso Não vai aceitar Não Deixa eu perguntar para o cara Oh meu Deus Please cara Deixa eu ir com ela Deixa eu ir com ela Please Please man Please man Please man Galera se ele não deixar Eu vou ter que sair da partida É Desertor Galera Espera dar esses Minutinhos aí A gente já volta aqui Com vocês na gameplay da Inara Só um segundinho aí Agora a gente voltou então A gente vai conseguir gravar A gameplay da Inara E vamos ver como é que vai funcionar Em questão de time Vocês lembram que lá no No PST né No No Public Server Test Eu falei para vocês Que a Inara Ela é uma front line muito forte Porém Ela sozinha Se não tiver Uma cura Ou um tanque auxiliar Ela não funciona muito bem E aqui no caso O nosso time vai nos fuder Lindamente Porque a gente não tem cura E a gente não tem um tanque Para auxiliar ela A galera deixou tudo por conta da Inara Pelo fato de ser Quick Match Por isso que eu gosto de jogar No competitivo Já com personagem rápido E tudo mais Porque lá você testa muito melhor E vê muito mais As funcionalidades do personagem Do que no Quick Match Tá Então Essa gameplay aqui É mais para mostrar Para vocês Como que está funcionando O nosso deckzinho Que eu apresentei para vocês E também para mostrar Um pouco sobre a jogabilidade dela Fechou? Então não levem em conta Se a gente perder Ou algo do tipo Tá Os três primeiros itens básicos Que eu começo com ela Em Qualquer build É Resilência Cronos E rejuvenescer Resilência você pode Trocar com Refúgio Quando você tiver muito dano direto Lá é bom você utilizar Mas como você está vendo Que tem muito emara Do outro lado Muito Groover Muito BK Para combar com a Inara Você pega o Resilência Que vai te ajudar Muito Em questão de Segurar a Stone E tudo mais Tranquilo? Então vamos ver Como é que vai ser A gameplayzinha aqui Com ela Bom Eu já não vou garantir Muita coisa não Porque A gente está sem cura E eu vou ter que ficar esperto Aqui então Em questão de jogar Na front line Com ela Isso Isso é fato Vamos lá A galera não está aqui Então vamos carregar Na carroça Nossa aqui Bom A ult dela Vai ser bom Para combar com o Victor Obrigado Meu amigo Esse aqui é um problema Está vendo Como é que eu vou ficar Numa front line Com isso tudo de dano Se a galera Não está ali comigo Não dá Não vai dar Para mim ficar Na frente De jeito nenhum Lá eles tem suporte Como é que eu vou ficar Na front line Sem um suporte Olha esse drogas Mano Eles tem que tirar Pelo menos o BK Para mim Ou algo do tipo Porque senão Não vai virar Tá vendo A Inara Sem Alguma coisa Do tipo Ali Não vira não Conseguimos matar O Drogo De longe Colocou a barreirinha Para defender Do BK A gente está Com a nossa ult Em cima Deu mole Deu muito mole Essa play Que você fez Deu muito mole Mesmo Que isso Ei menino Você tranca um caboclo Desse na parede E o cara faz Faz nada Agora vamos dar Aquela ult marota Para a gente Ver como é que funciona O como Galera Eu vou Retender Essa ataque Deu muito mole Dê seu filho Um abraço Um abraço Oh meu Deus Você não está Aqui Morri Morri caramba O que é um abraço O que é um abraço Eu sou a seca! Mãe, me proteja! Obrigado, meu amigo! Tá vendo, galera? É o que eu falei pra vocês, ela sem suporte, ela sem um tanque tipo um Hux pra auxiliar ela, pra ajudar ela com dano ou algo do tipo, pode esquecer. Ela não vai funcionar, não. Pode esquecer que não vai funcionar. Você não vai funcionar aqui! Você não vai funcionar aqui! Bom, agora que a gente já reiniciou, vamos comprar direito. Quando você não tiver suporte no time, o que você compra? Você pode comprar ou eliminações que ajudam ela a ficar tendo um HP bacana na Frontline, ou você pode comprar um Rasgo de Vida, que é quando você fica acertando os inimigos. Mas eu acho mais legal aqui, eu vou comprar ou eliminações pra ela neste modo aqui, porque eu acho que vale mais a pena pra ela, fechou? Vamos pegar o Montaria pra gente chegar rápido nos locais, né, pra fazer um testezinho. Ou você pode também variar com o Cronos pra ela, tranquilo? Que ajuda bastante na redução de cooldown do bloqueio dela, no caso a parede de terra de pedra dela, tranquilo? Bom, gente, é que não tá ruim não, a gente tá com 3 abates solo aqui e 3 mortes, tá? É que estamos razoável. Vamos segurar os caras dentro desse negócio aqui, galera, vocês vão ver. Como é que a gente vai fazer. Só tem que tomar cuidado pra não ficar tomando muito dano nessa birosca. Eu retorno! Ai, desgreta! Tomei a porra do machadão! Cara, esse Groover é praticamente quase um Sniper com essa merda, velho. Incrível! Meu Deus! Vamos lá! Eu geralmente prefiro andar, mas às vezes isso é necessário. Eu geralmente prefiro andar, mas às vezes isso é necessário. Legal! Caralho, é muito dano, é muito dano pra ficar sem e sem cura. Muito dano, muito dano, muito dano, muito dano. Bom, a barreira dela vocês viram ali que quebra muito rápido dependendo do que a gente tem ali. E aí, fecho. Aí eu tomei no cu. Aí eu tomei no cu. BK ainda tá utilizando a de 30%, tá? Ali eu tomei na cara, bonito. Vamos pegar o Demolidor, né? Vamos pegar o Demolidor aqui pra gente dar um dano nem na área de lá pelo menos. Vamos fazer bonito, galera, ó. Vamos fazer bonito com a Uchi, hein. Ok. Então, vamos... Quando a gente tem uma ult, vamos fazer bonito. Vamos lá pro High Ground com ela. Pra gente poder dar um combo maroto, hein. Caralho, véi. Eu vou resistir com esse ataque. Caralho, galera. Como que o time conseguiu fazer essa proeza, cara? Como que o time... Mano, eu tava do lado da carga também. Como que o time conseguiu fazer essa proeza? Eu não creio nisso. Como que o time conseguiu fazer isso? Alguém me explica? Mas, whatever. Bom, galera, essa foi a gameplay da Inara, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de o que eu falei. Ela sozinha, ela não segura a frontline. Ela sozinha, sem um suporte, ela não aguenta porrada. Fechou? Ela não é um Torvald, que sem o suporte dá pra você ficar vivo por conta do seu shield, tá? A Inara é um auxiliar de tanque. Vocês viram aí que sem um outro tanque, sem o suporte, ela não vira, tá? E, deixando bem claro, eu espero que vocês tenham gostado, tranquilo? Se você gostou, deixa aquele seu like aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal também, tá? Agora eu vou levar ela pro nível 4 e logo mais trazer uma gameplay dela no competitivo, que é onde as coisas fluem melhor com o personagem pra você estar testando, tranquilo? Porque lá você sabe que vai ter suporte, você sabe que vai ser duo tanque, vai ter cara que manja de dano, manja de flanco pra querer matar alguma coisa. Porque se não tiver isso, não adianta nada você ter ela auxiliando a frontline, entendeu? Não adianta bulhufas, tranquilo? Então, galera, eu mando o Wimpai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, falou, tchau, tchau e... Fui! Cara, eu não creio como a gente perdeu esse jogo. Não creio. Sério, não creio. Meu Deus. Bom, então é isso, galera. O vídeo chegou ao fim e você pode acompanhar nossos últimos vídeos clicando nos focadinhos que vão aparecer pra você. Gostaria de dizer mais uma vez pra você deixar aquele seu like e sua inscrição que você me fortalece demais e me ajuda muito, beleza? E pra finalizar, gostaria de informá-los que o canal Impézio tem um projeto no site do padrinho chamado Paraíso Celestial. Caso você queira saber mais, o link está na descrição do vídeo, fechou? Um grande abraço pro Mano Wimp. Até a próxima, pessoal. Valeu, falou, tchau, tchau e fui!